Agentes da Defesa Civil de Realeza agiram rápido na madrugada de segunda-feira, dia 27, e salvaram uma residência que estava sendo atingida por incêndio. A ocorrência, registrada por volta da 1h20, atingiu uma casa e um veículo na esquina das ruas Cristóvão Colombo, compadre Fernando Zanquete, no bairro São José, em Realeza. O automóvel Fiat Uno Placas de Realeza estava estacionado próximo à casa e foi praticamente destruído pelo fogo. As chamas atingiram a área da residência e foram combatidas pelos agentes antes de atingir o restante do imóvel. O acionamento rápido da equipe por vizinhos também foi fundamental para que o trabalho fosse executado no início do incêndio.